Olá, meus amigos, minhas amigas do nosso querido site LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio, estou aqui para apresentar para vocês a nossa proposta pedagógica, o personal coach, as metas de estudo da galera que está estudando com antecedência, com planejamento e foco, da Polícia Federal, área administrativa, PF administrativa. Esse concurso está no forno, tem aí o prazo limite de edital ser publicado até novembro, mas acredito que esse mês de outubro o edital não falha, não falha. E vocês aí estão estudando com antecedência, planejamento. Professor, o edital foi publicado, o conteúdo não bate concurso, e aí, fique tranquilo, aqui é papo reto, olho no olho, cara, não tem essa não, cara. Nós iremos fazer todos os ajustes necessários, todos a custo zero, podem ficar absolutamente tranquilos, a custo zero, cara. A custo zero é custo zero mesmo, dentro do seu período de acesso. Aqui você tem estudo de metas diárias. Professor, isso aqui é a terceira semana, perdi aula, não perdeu, você sabe por quê? Porque todas as aulas, elas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição, e você pode assistir quantas vezes você que desejar. Professor, matriculando agora, cara, você vai para semana um, semana dois, semana três, meta um, meta dois, meta três, até você alcançar a galera aí. Então, não vamos perder essa oportunidade, essa oportunidade é muito grande desse concurso, porque, olha só, o futuro a Deus pertence, já está tendo um pedido de autorização para o curso online, para o curso, não, para o concurso da PRF administrativo, que o edital deve ser muito semelhante a esse aqui da Polícia Federal. Gente, o último concurso desse cara aqui foi em 2004. 2004, deve abrir vagas para caramba aí, cara. Então, não percam essa oportunidade, vem estudar conosco, tenho certeza que você não irá se arrepender, você sabe por quê? Porque nós aqui do LAC Concurso, nós fazemos aquilo que nós gostamos. E pode ter certeza, nós iremos fazer de tudo, de tudo, para que você não se arrependa. Olha aí a portaria, aqui não tem nada de lero-lero, aqui é papo reto, está certo? Foi publicado, então até novembro o edital tem que ser publicado. Professor, matriculando, que aulas que já estão disponíveis? Todas essas aqui. É aula para caramba, profe, aula para caramba. Está certo? Professor, como é que eu devo estudar isso aqui? Nós temos o quê? Nós temos um planejamento aqui, cara. Então, nós temos aqui, personal coach. O aluno faz a sua matrícula, esse curso custa apenas R$ 180,00. Você paga no ato da matrícula, você vai ter acesso a todo esse conteúdo ali, todo ele, por 150 dias. Professor, e aí? Fez sua matrícula, tem o acesso liberado? Você vai pegar seu e-mail e sua senha, vai entrar no site, vai clicar lá, meu painel do aluno, personal coach. Pronto. Personal coach está aqui. Aqui você, é a sua orientação pedagógica. Nós estamos na semana três. Na semana três, essas são as aulas. Aí você começou agora. Clica aqui, semana um, semana dois. E o mapa de batalha é um resumo do seu desempenho. Nós vamos passar para vocês aí com o decorrer do tempo. Um resumo aqui. Certo? Então, vamos aqui, passar para vocês aqui. Legal, gente? O que é isso aqui, então? Hoje, personal coach, terceira semana. Isso aqui é seu mapa de batalha. Isso aqui são as aulas que vocês deverão assistir até domingo, às 23 horas e 59 minutos. Você tem que pegar esse cara, recortar e colocar lá na geladeira da sua casa. Não dentro da geladeira, fora, claro, lá com aqueles imãs que você utiliza lá. Cara, chama a sua família, chama o seu povo lá e fala, me ajudem. Me ajude, aliás. Me ajude a conquistar essa vaga que todos serão beneficiados. Fala lá. Cumpriu a meta, azulzinho. Cumpriu a meta. Desculpa, verdinho. Está atrasado aqui? Chama a galera para você. Galera, estou atrasado. O que acontece? Você está atrasado, a galera vai te incentivar a cumprir a meta. Estudo coletivo. Rapaz, isso é estudo com resultado, cara. Com certeza você vai ficar super competitivo. Quero fazer aqui um parênteses do domingo. Domingo está escrito aqui, revisão das aulas 8 a 20. Gente, domingo é a aula mais fácil de vocês fazerem, cumpirem. Está certo? É a aula na qual os alunos menos cumprem e a aula mais importante. Professor, que grande contradição é essa? Sim, grande contradição. Domingo é o dia da revisão, cara. Na revisão que você fixa o conteúdo. Muito importante isso. Então, olha só. O que você deve fazer no domingo, cara? Domingo, você vai pegar o seu caderno. Tudo que você assiste. As aulas você tem que assistir com qualidade. Você não pode assistir foguete, cara. Não pode ser apressadinho. Para o vídeo, volta. Vai fazendo o máximo de anotações no seu cadernão. Compre um caderno novo. Coloque debaixo do braço. Onde você for, você leva esse caderno. Se você está lá guardando ser atendido no médico, você não é cliente, você é paciente. Levando aquele chazão de cadeira, você com o seu cadernão lá, revisando. Fixando o conteúdo. Você vai pegar esse cadernão, todo ele organizado, caneta azul, vermelha, preta, marca-texto. Um negócio limpo, bonitinho, bem organizado. Olha só. Você vai fazer o seguinte com esse cara aqui. Você vai pegar lá no seu dia, lá no caderno e revisão. Tal aula não lembro. Opa! Você vai lá no vídeo, material de apoio, assiste a essa aula. Pronto. Você vai fixando o conteúdo, você vai fazendo a regra do loop, cara. É muito importante. É na revisão que você fixa conteúdo, não é no aprendizado. Você tem que fixar o conteúdo, com certeza. Bacana, meus amigos? Então, isso aqui é a meta de vocês da semana. E vou dar uma palhinha para vocês no encerramento que nós conversamos aí no programa Concurseiros. Assunto muito importante. Fica até o encerramento do Personal Coach. Ok, meus amigos. Vamos falar do programa Concurseiros. O programa Concurseiros, para quem não sabe, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, ele é transmitido ao vivo via YouTube. Via YouTube. É só acessar lá a nossa página no Facebook, minha página pessoal, ou a fanpage lá do nosso Facebook, ou no próprio site, lá em cima, no cliquezinho lá, no nickzinho lá. Programa Concurseiros. Você vai ter acesso aí a todos os programas, com todas as nossas edições do programa Concurseiros. Bacana, meus amigos? Meus amigos, minhas amigas, vamos fazer o encerramento desse Personal Coach aqui, falando um pouco o que foi a semana, as oportunidades, o encerramento, uma interatividade do professor com os alunos. A gente passa recados super importantes. Primeira coisa que nós estamos fazendo já, nós estamos pensando já a temporada 2014. E todo ano, mais ou menos em setembro, a gente começa a pensar 2014, quais são os nossos grandes projetos. E nós estamos redesenhando a nossa comunicação visual. Nós já temos aqui, LAC Concursos, link é o seu sucesso. Não é isso? Nossa nova comunicação visual que nós vamos trabalhar o ano de 2014 todinha. E o ano de 2014, o ano que promete, nós vamos abrir agora em novembro a nossa filial no Rio de Janeiro. Vai ficar lá no Leme, já está tudo contratado certinho, o nosso coordenador pedagógico. Inclusive, na próxima semana, nós iremos aqui entrevistar o nosso coordenador pedagógico do Rio de Janeiro, o Emerson, estará conosco, estará vindo aqui na nossa sede para fazer um treinamento. Temos ainda o projeto OAB em questões e o projeto ENEM que nós estamos construindo ainda esse projeto. Está certo, meus amigos? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Atenção, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Parece que agora está tudo correto, está tudo certinho, tranquilo. O que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas, FGV, vai ser a banca que irá organizar esse certame. Estou fazendo a gravação na quinta-feira, está certo? Na quinta-feira, desse vídeo, e a previsão da publicação digital é na sexta-feira. Na sexta-feira, a publicação do edital da FGV, que já foi contratada por dispensa de licitação e tudo mais. Nós estamos acompanhando e vamos fazer um supercurso online. São 430 vagas, 30 horas semanais. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Você que não é do Estado de Mato Grosso, quiser vir fazer o concurso, seja bem-vindo, cara. Baita emprego. Assembleia Legislativa, fantástico. Oportunidades, cara. IBGE. Está certo? IBGE, Fundação Sins Gran Rio, edital publicado, 300 vagas. Período de inscrição, 1º de dezembro até 24 de... Desculpe, 1º de outubro até 24 de outubro e a prova é 1º de dezembro. Nesse concurso aqui, nesse concurso aqui, nós vamos fazer um supercurso online. Personal Coach confirmado, inicia dia 7 do 10. Analisei esse edital e o edital está super tranquilo. Nós vamos chegar até o final das aulas com o completo, cara. Completo, completo, completo. Aluno super competitivo, padrão LAC, concurso de qualidade. Mas o aluno chega assim e analisa. Professor, são 300 vagas. Não pense assim. Eu sempre falo que o futuro a Deus pertence. Tem alguns detalhes no edital que o aluno deixa passar desapercebido. Por exemplo, aqui, olha só. Vem comigo. Lá no edital, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o seguinte, em não ser eliminado do certame. Para você não ser eliminado do certame, você tem que ser o quê? Classificado. Para você ser classificado, você tem que vencer o regulamento. E nesse concurso do IBGE, o regulamento é o seguinte, preste atenção comigo aqui, será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão de cada assunto ou não obtiver, no mínimo, 40% do total de pontos da prova. Ou seja, não pode zerar em nenhuma prova e tem que ter uma nota no total de acima de 40%. Ou seja, regulamento tranquilo, dá para ser vencido. 300 vagas. O futuro é Deus pertenece. Não é isso? Olha um detalhe importante do edital. O edital, que é a regra do jogo, não é isso? Item 11.11. Preste atenção. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, dois mais dois, quatro anos, contado a partir da data da publicação do edital de homologação do resultado final. Olha só. Dois mais dois, quatro. Trezentas são agora. O futuro a Deus pertence. Papo reto contigo, cara. Em quatro anos, centenas de pessoas de IBGE irão se aposentar. Aí surge quem está na lista de espera. Professor, passei na posição 500. Olha aí. Na posição, você pode estar o quê? Pode ser convocado e assumir o seu cargo público. Gente, uma chamada fantástica para vocês aí. Nós vamos fazer aqui um café da manhã em homenagem ao dia dos professores. Está certo? Vai ser aqui num restaurante aqui na cidade de Cuiabá. Um restaurante bastante conceituado, onde nós vamos convidar nossos professores e alguns alunos para participar do nosso Dia dos Professores e lançamento nacional de o nosso produto chamado OAB em Questão. OAB em Questão, o novo produto LAC Concurso, um produto que já faz parte da temporada 2014. Esse programa aqui terá cobertura televisiva do programa Concurseiros e também do programa VIP. E, claro, todo apoio aqui do lacconcursos.com.br. E vocês vão assistir tudo, pode ter certeza, que é fantástico. Nós estamos patrocinando o simuladão da OAB. Inicialmente, eram 400 vagas. O LAC Concurso mandou conviccionar as camisetas. 400 vagas. Olha só, em três dias foram 251 pessoas que se interessaram. Nós já ampliamos para 500 vagas. E, ano que vem, nós queremos fazer o terceiro simuladão com mil pessoas, mil inscritos. e os alunos já estão, no dia da prova, vai ter que estar vestido com a camiseta do simuladão da OAB. Olha aí, que coisa legal. Essa aqui é a Priscila, aluna nossa, inclusive já teve, fez parte aqui do nosso programa Concurseiros. Um forte abraço, Priscila. Gente, informação importante no mundo dos concursos. Só vou ler a chamada, a manchete, olha só. Lei de cotas raciais para concursos públicos federais, deve sair da gaveta. Olha aí. Cotas raciais para os concursos federais. Nós aqui do LAC Concursos, do programa Concurseiros, nós estamos atentos a toda e qualquer movimentação no mundo dos concursos. O MPOG se comprometeu lá com a ONG deles, no dia 2 de outubro, encaminhar o projeto para a Casa Civil para a Precisação da Presidenta da República. Nós aqui do programa Concurseiros e do LAC Concursos, nós estamos sempre vigilantes em relação a isso. Também no programa, gente, Concurseiros, nós fizemos uma entrevista com esse rapaz aqui chamado Eric, e esse outro aqui, o Igor, está certo? Eles estiveram aqui no nosso produtor, nos nossos estúdios, fizemos uma entrevista com os dois. Esse aqui é o aluno de primeira geração, porque primeira geração, ele fez o nosso curso online da Caixa Econômica 2010, foi aprovado, e o aluno Eric aqui fez o nosso concurso online em 2012, foi aprovado, e agora nós estamos com o nosso curso online em 2014, 2013, 2014, com certeza vamos bater o recorde de aprovação no Brasil todo, como foram os dois anteriores. Record de aprovação, pode ter certeza. E a gente passou no programa Concurseiros essa entrevista. Falando em Caixa Econômica, está aqui, isso aqui é um print de uma tela, preste atenção, print de uma tela da intranet da Caixa Econômica, onde a Caixa Econômica confirma, confirma ao concurso da Caixa Econômica para janeiro de 2014. Olha aí, informação oficial. recebeu um e-mail do Alexandre de Souza Vargas, aluno nosso lá do Detran de São Paulo, que inclusive eu quero mandar um forte abraço, quero desejar uma feliz prova para todos os nossos alunos do Detran de São Paulo. Bom dia, professor Luiz Antônio, sou aluno matriculado no curso de reta final do Detran de São Paulo, da DOLAC. moro em São Paulo, capital, e aqui farei a prova para gente de trânsito, se Deus quiser. Gostaria de te elogiar e agradecer toda a equipe por todo o trabalho realizado pelo LAC. Para esse curso preparatório, aprendi muito nas aulas assistidas. que Deus abençoe a todos. Gostaria também de deixar uma mensagem da Bíblia Sagrada, um versículo de Timóteo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. De novo, nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Alexandre, forte abraço para você, cara. Ó, personal coach, reta final, significa regras, o caminho para você chegar lá. Papo reto. Falei para vocês, eu desconheço um aluno que fez o personal coach, cumpriu, ele se esforçou, porque eu sei que não é fácil fazer o personal coach. Mas olha aqui, se ele fez, ele vai ser coroado. Isso está na nossa Bíblia Sagrada. Parabéns, cara. Feliz prova para vocês aí. Boa prova para vocês. Olha só, oportunidades, o Supremo Tribunal Federal já contratou o SESP para realizar o concurso, lá que o concurso está confirmado, nós vamos fazer um supercurso online. E uma informação superimportante, cara, principalmente da galera aí da região de São Paulo, do Sudeste. Galera começou a estudar no concurso aí do Detran de São Paulo, se Deus quiser, eles vão ser aprovados no Detran de São Paulo, vários alunos vão ser aprovados. São 1.200 vagas, nós estamos contando aqui 200 aprovados das 1.200, pode ter certeza disso, 200 vagas do LAC Concurso. Aí nós temos aqui, este ano ainda, Tribunal Regional do Trabalho, Campinas, e Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo. Dois TRTs e seguidas, bancas FCC. Cara, essa banca é a Vunesp, não diferencia muito da FCC. Lodge tem suas particularidades. Começa a estudar. Dois. Dois tribunais. Olha só. Fato real, confirmado, TRF, terceira região, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já contratou a Fundação Carlos Chargas para realizar o concurso. Olha aqui, o nome do processo, a Fundação Carlos Chargas. Cara, sequência. essa galera aí, essa galera de São Paulo, região ali, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se esforçaram para o Detran de São Paulo. Tomara que não parem por aí. Tanto o resultado sendo positivo ou negativo, você não deve parar essa sua caminhada. Esse é só, não deve parar, é um sonho, acredite no seu sonho. Aí você vem e faz dois personal coach, faz um do Tribunal Regional do Trabalho, lá de Campinas, o outro de São Paulo. Aí você vai ter mais uma oportunidade que o TRF, que é a Justiça Federal. Poxa, cara, olha aí. A sequência, pode acreditar. O aluno que conseguir manter o pique nesses quatro concursos, um deles, ele vai sair bem. Ah, professor, eu saí mal, fiquei deprimido. Normal. Claro, você se esforça, você deixa de sair, você deixa de ir para a gandaia, chega no dia da prova, faz uma prova que você acha que saiu bem, chegou no resultado, não foi aquilo que você esperava. Lógico que vem a decepção, está certo? A reprovação que você mesmo se impõe, mas não pense assim. Isso é normal, isso é passageiro. Você tem que pensar o seguinte, se eu continuar a minha jornada de concursos, eu já estarei na frente do próximo, de milhares de pessoas e assim por diante. Você vai pulando, você vai chegando na sua fila, o primeiro da fila, a fila anda. Mais um e-mail aqui, da Gleisa Cristina, aprovação do Banco do Brasil 2013, olha aí, Três Marias, Minas Gerais. Bom dia, professor. Venho lhe comunicar e lhe agradecer, pois o resultado do concurso do Banco do Brasil saiu hoje. E com muita felicidade, foi aprovada na 49ª colocação da Macro 03 e Micro 06. Fiquei muito satisfeita com a aprovação e sempre me lembro o que o senhor falou no Personal Coach. Estude para estar preparado, preparado para ser aprovado é consequência. Exatamente, cara. Vocês que estão aí nessa jornada, vocês têm que se preocupar o seguinte, eu estou estudando para não ficar competitivo. Se eu ficar competitivo, a aprovação vai ser consequência. Nessa jornada, um concurso você vai levar. Parabéns aí, Gleisa. Venho também dar o meu testemunho de que as pessoas devem acreditar em seus sonhos e nunca desistir deles. Eu venho tentando ser aprovado no concurso do BB desde 2008, mas foi em 2010 que fui aprovado, porém uma classificação que não permitiu que eu fosse chamada. Ela passou na posição 314. Tentei em 2011, mas quando houve a interposição dos recursos, fui desclassificada. E agora, em 2013, eu foquei e reservei diariamente cerca de duas a duas horas e meia de estudos diários, pois trabalho até 17 horas e faço inglês aos sábados. Lê confesso que faltaram algumas aulas para concluir todo o programa, mas as aulas que estudei foram com muito empenho, muito empenho, realizando os exercícios, fazendo as pesquisas e tendo em mente o que eu queria, era o conhecimento. E a minha aprovação seria a consequência daquele estudo. hoje estou colhendo os frutos das noites que deixei de sair, das festas que abri mão e até dos namoradinhos. Quero lhe parabenizar pelo site. Seus colaboradores são excelentes, assim como você. A todos do LAC Concurso, meu muito obrigado. observação, aceita a divulgação do meu e-mail a qualquer tipo de divulgação para que possa ser feito no sentido de incentivar as pessoas sobre o sistema LAC Concurso. Muito obrigado. Gleisa Cristina da Silva Freira. Gleisa, nós que agradecemos do fundo do coração a sua disponibilidade e compartilhar conosco a sua alegria. Parabéns. E não continue, continue estudando que você chegará lá. Mais uma oportunidade para vocês que nós comentamos num programa Concurseiros. Polícia Federal, área administrativa, edital confirmado, novembro. E olha só, como o concurseiro tem que estudar com antecedência. Novembro, esse cara aqui. Novembro. Olha só, novembro. Já tem um pedido no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Administrativo da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Rapaz, sequência nos estudos. TRTs. Olha aí, gente. Espírito Santo. Estamos inovando no LAC Concurso. Três cargos, quatro cargos. Curso específico para analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área jurídica, analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador federal e técnico judiciário, área administrativa. LAC Concurso, mais uma vez, inovando. Cursos a partir de R$ 150,00, focado na banca do CESP. Temos também mais um TRT aí, TRT Quinta Região, FCC, curso de técnico e analista. Preste atenção, quero falar uma coisa para vocês aí, muito importante sobre isso. Muito importante sobre isso, gente. Olha só. Comigo aqui. Preste atenção aqui. esse curso aqui, esse segmento Tribunais Jornais do Trabalho, está chegando com tudo. Nós teremos vários concursos para Tribunais Jornais do Trabalho. Vários concursos. Então, não percam essa oportunidade. Valeu? Ótimo. Temos também a oportunidade do TRE, Tribunais Jornais Eleitorais, que nós vamos ter vários concursos ainda esse ano, quem quiser estudar com antecedência. e fazer nosso encerramento aqui com o Paulo Freire, que é um grande educador. Ele fala o seguinte, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. De novo, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. LACconcurso.com.br. Meus amigos, um forte abraço. Fiquem com Deus que tenham uma excelente semana de todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.